E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é uma vídeo-resolução da prova de transferência externa da USP do ano de 2023-2024. Nessa vídeo-aula, discutiremos aqui as questões de número 37 a 40 que referem-se à bioquímica. Então, vem comigo! Primeira questão. Vamos lá! O RT-LAMP, amplificação isotérmica mediada por lupin em tempo real, é um método utilizado para detectar o vírus SARS-CoV-2 de forma rápida. O RT-LAMP usa em conjunto um conjunto de primers que reconhece sequências específicas do vírus, gerando uma série de amplificações. E aí vem a questão 37. A reação de amplificação produz íons de hidrogênio, cujo acúmulo pode ser medido utilizando-se um indicador de pH conforme a escala. 5 amarelo, laranja e 8 aqui vermelho. Então, se tem uma mudança de cor, vai depender aí da concentração dos prótons de hidrogênio nessa mistura. E aí vem a pergunta, ó, se houver partículas virais na amostra testada, deve-se observar uma mudança de cor D? A. Vermelho para amarelo por causa do aumento do pH? B. Vermelho para amarelo causada por causa da manutenção do pH? C. Amarelo para vermelho por causa do aumento do pH? D. Amarelo para vermelho por causa da redução do pH? Ou E. Vermelho para amarelo por causa da redução do pH? A. Aí você olha essa questão e você fala, mano, como que eu vou conseguir observar e resolver essa questão? E é bem simples, meu jovem. Ó, olha a figurinha, ela te dá uma dica, ó. Você tem aqui a amplificação dos ácidos nucleicos, tem aqui a sequência viral e você tem um primer, que é uma sequência de oligonucleotídeos que vai sendo adicionado pouco a pouco para você amplificar, ou seja, você vai aumentar o tamanho dessa cadeia aqui do ácido nucleico, beleza? E aí percebam que conforme esse processo de amplificação vai ocorrendo, a concentração dos prótons de hidrogênio vai aumentando, ou seja, você vai acidificando o meio. Opa! Se tem bastante prótons de hidrogênio, acidifica-se o meio. E aí na escala de pH, aqui não se recorde, o pH tem um ponto neutro, que é em 7, que aqui seria a cor laranja, caso nós tivéssemos uma solução neutra. Se o pH é acima de 7, ou seja, tem-se uma redução dos prótons de hidrogênio, mas o aumento das hidroxilas, o pH vai tender a ser básico, alcalino, porque ele iria para a cor vermelha, beleza? Conforme você aumenta os prótons de hidrogênio, você acidifica o meio, ou seja, você está reduzindo o pH, indo para a cor amarela. Portanto, a alternativa correta aqui, pessoal, seria a alternativa E. Você estaria aqui reduzindo o pH, porque você está acidificando esse meio, você está adicionando mais prótons de hidrogênio, beleza? Então a cor sairia do vermelho para amarelo. Então isso aqui é um método usual, é bastante utilizado, de certo modo, é um método alternativo aí ao PCR em real time, beleza? Vamos lá para a questão 38. E aí a questão 38, ela nos traz o seguinte, ó. A enzima utilizada no RT-LAMP para amplificar amostras do RNA do vírus é uma ligase, B, uma topsoisomerase, C, uma polimerase, D, uma enzima de restrição ou E, uma nuclease. E aí, pessoal, vamos lá. Nesse contexto no qual você está amplificando, você está polimerizando, aumentando a sua cadeia, a única alternativa que contemplaria essa função de amplificar, de você adicionar polímeros, seria a alternativa C. Trataria-se aqui de uma polimerase, beleza? Essa questão, de certo modo, ela era relativamente simples. Ligase seria um contexto no qual você estaria unindo essas cadeias, né? Não é o contexto. Enzima de restrição seria se você estivesse quebrando essa cadeia, que não é o que está acontecendo aqui, beleza? Vamos lá, questão número 39. Quando se cozinha um ovo, as altas temperaturas fazem com que suas macromoléculas percam sua conformação original. Essas macromoléculas, ao se reorganizarem, ligam-se umas às outras, tornando o ovo sólido. Curiosamente, pode-se inibir o endurecimento do ovo utilizando-se agentes redutores que impedem a formação de pontes de sulfetos. As macromoléculas envolvidas no endurecimento do ovo são A, os lipídios, B, DNA, C, RNA, D, os polissacarídeos ou E, as proteínas. E a alternativa aqui, correta, seria a alternativa E, as proteínas. Porque a gente só observa pontes de sulfetos que estariam aqui atrelados à estrutura secundária de proteínas. Proteínas, tá? Polissacarídeos não apresentam pontes de sulfeto, tampouco lipídios, DNA e RNA. Então, gorduras não apresentam pontes de sulfeto, ácidos nucleicos também não apresentam, e tampouco os polissacarídeos. Isso aqui seria somente a alternativa E, proteínas. E uma dica, percebam que o próprio enunciado, ele te dá duas dicas para você chegar nessa resposta. Primeiro, as macromoléculas perdem sua conformação. Quando você aumenta a temperatura, a proteína, ela perde a sua estrutura terciária ou quartenária, e ela volta à estrutura primária, que é a sua sequência de aminoácidos ligados entre si, através de ligações peptídicas. A depender do grau de temperatura, etc., pode haver o rompimento da ligação primária, que seria um contexto de degradação proteica. Mas aqui a gente só está falando de desnaturação. E aí, a outra dica é justamente as pontes de sulfetos, beleza? E por fim, a alternativa, a raquia, embora desculpa, é a alternativa C, mas eu vou explicar para vocês o porquê que é a alternativa C. Na questão 40, os ácidos palmíticos, que apresentam aqui 16 carbonos na sua estrutura, o ácido estriárico, que apresenta 18, e oleico são ácidos graxos, geralmente presentes nos estriacilgliceróides do chocolate. Se esses lipídios fossem organizados em ordem crescente de ponto de fusão, a sequência correta seria qual? E aí a dica é justamente o seguinte, está vendo esse 1 aqui? Está indicando que tem uma insaturação, tá? E a insaturação, ela permite um aumento no grau de... uma diminuição no grau de fusão. Então, o que seria o menor esteríaco aqui, ó? Então, a gente partiria do ácido oleico, seguido do ácido palmítico, e por fim aqui, o ácido esteríaco, tá? A ideia é você pensar do tamanho da cadeia, e também pensar-se nas insaturações presentes ou não nesse lipídio. Beleza? E é isso. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe dúvidas, vai ser um prazer respondê-los, tá bom? Um super beijo, e até a próxima resolução aí das questões da prova de transferência externa da USP. Fui!